Oi pessoal, estamos aqui com mais um Politiquim, numa semana que foi decisiva pra gente aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, por causa da votação do IPTU, né? Teve aí uma derrota importante do município, da prefeitura de Porto Alegre, mas não foi só o único assunto da semana, né? A gente teve aí dívida do Estado, teve um montão de coisa, né? Guilherme, o que que... Verdade, vários temas importantes. Mas só começando, foi nessa madrugada, né? Uma e meia da manhã foi definida, já tinham votado todas as emendas, então até a gente já estava se especulando que poderia passar, porque aquele negócio do aumento de 30%, tinham feito uma emenda pra limitar o aumento a 20% e diluí em mais anos esse aumento do IPTU, mas ao final, a uma e meia da manhã dessa quinta-feira, os vereadores derrubaram o projeto. O governo já fala aí, ó, vai reapresentar, mas de qualquer maneira, pra 2018 não vai mais tempo. Já não vale mais, né? Então, não melhora as hipóteses pro governo em 2019, ou seja, 26 anos, que a planta não era atualizada, já são 27, pelo menos, certamente não vai ter essa... Foi um projeto complicado pro Marquesan, porque tanto gente da oposição, que ficaria em oposição, tanto gente quanto gente do governo, né? Ficou contra, teve aí discussões bem acaloradas. O Janta, que era o líder do governo, fez ataques, o Ricardo Gomes, o Camosato, né? Que é gente do lado do Marquesan, que foi muito crítico à proposta, né? Era tão contraditório, sim. Que tava apoiando. No papel, a base do governo Marquesan é pequena, mas na prática a maioria dos projetos ao longo do ano foram aprovados. Foram, de fato. Mas nesse caso do IPTU, não, porque já tinha, por exemplo, o ex-secretário do desenvolvimento, deixou a secretaria, voltou pra Câmara, já sabia que ia votar contra o próprio Felipe Camosato, mencionado. Então, precisaria também, talvez, de votos da oposição, mas aí faltou uma certa articulação, talvez também por causa do tempo, né? Que o projeto, um projeto dessa envergadura, teve que passar em reunião conjunta das comissões e tava sendo discutido na madrugada, de quarta pra quinta, tendo que a permitação completa tá publicada no Diário Oficial na sexta-feira pra poder valer, ou seja, era tudo ou nada. E no final foi nada. Eu acho que teve dois problemas. Duas certezas sobre o problema. A primeira é que, vamos dizer assim, considerando-se meus anos de estrada, eu tinha certeza, né, tenho certeza, não foi aprovado, que a maior parte do reajuste em percentuais ia cair no lombo da classe média. Ela que ia pagar a conta. Tu terminaria ou eliminaria ou diminuiria o IPTU, o valor do IPTU, nas camadas de menor poder aquisitivo, a camada dos ricos embora, todo mundo tenha dito, ah, pagava tanto, não sei quanto, e não era tanto assim, o máximo até, alguém divulgou. Não, a alíquota era 0,85, a nova mais alta era 0,8. Porque, vamos lá, vamos estratificar a população. É uma minoria que é rico, que realmente podia pagar mais, ou tal. A classe média, que é o grosso da baixa média alta, não valendo aquela coisa do governo Lula, que classe média alta é quem ganha mais de 3 mil reais por mês, mas vamos lá, considerando-se que isso seja a classe média, baixa, não é o entendimento. Ia sobrar para essa camada. A segunda é que eu acho que houve inabilidade do prefeito de novo, porque ele lançou um vídeo lá, de 11 minutos, se não me engano, que começando o seguinte, né, um vídeo de uma pessoa falando, explicando, seja lá o que for, da administração pública, nunca pode passar de 7 minutos, né, como o audiovisual, depois disso cansa. Não é o caso do nosso programa, que são várias pessoas falando. E pelo que ele falou, nessa gravação, pô, já saiu o cara com quatro pedras na mão, porque mais uma vez ele não se mostrou. Você comprou uma briga, comprou uma briga com os vereadores, dizendo, ah, os vereadores vão votar, vão ter vontade de contribuir o seu interesse. Pelo menos na tua casa e mais. É, né. Isso é uma coisa de... Essas coisas de saber falar na televisão, não se compre em bodega. Ou tu sabe, ou tu não sabe. Tu pode até aperfeiçoar, tu pode sair do sofrível para o regular, mas não é, não é, assim, dizer, querer falar a verdade e achar que vai agradar. Pois é, né, ontem mesmo teve um episódio ali que foi bem curioso, que o prefeito passou cerca de uma hora ali no Twitter, ele mesmo rebatendo críticas, né, das pessoas, teve uma discussão, assim, tanto acalorada com o Fábio Osterman do PSL, que foi candidato à prefeitura no ano passado. Quer dizer, dá uma sensação, assim, de que não consegue segurar, né. Eu acho que falta o prefeito Marquesan, essa é uma expressão que eu criei há muitos anos atrás, é quando alguém não tem intimidade com um governante ou até um empresário, de não ter intimidade com as famosas bases ou com o dia a dia do cidadão comum, falta a Marquesan conversa de barra. Eu tenho um pouquinho de algo para você, aqui você vai, Patucket Patriot Ale, o melhor quóquio que tem que oferecer. No sentido metafórico da palavra, é para ver, sentir e avaliar o que se pensa, o que se diz, né, nessa grande maioria silenciosa. Isso falta, isso é uma coisa que políticos hábeis têm, mesmo morando em Brasília, mas eles não perderam o contato com alguém que lhes deu, propiciou a ascensão na sua carreira. Esse extrato, essa população toda. Então, esse é o erro. Segundo, a inabilidade em colocar certas questões, é o caso do vídeo que a gente comentou. E também faltou um pouco de transparência no início. O timing também não foi bem calculado, atrapalhou a saúde. Chegou em 15. Quer dizer, ficou muito para a última hora essa discussão. É, é isso que a gente falou no programa passado também, que é isso, ó, é um tema que está aí há 26 anos, que estava se esperando. Aí fizeram um trabalho, o Hercúleo, de atualização de 26 anos, terminou em julho. Aí foi enviado para a Câmara em meados de agosto, ou seja, tinha ali um mês, um mês, um pouquinho, um projeto dessa envergadura e nesse meio tempo, vamos lembrar, também mudou o líder do governo, né. Tudo bem que o governo tinha aprovado a maioria das propostas, mas tem uma base, coesa, garantida, é uma coisa. Outra coisa é tendo que negociar, inclusive com a oposição, para conseguir aprovar, que realmente fica mais difícil, e ainda mais com essas circunstâncias. Pouco tempo para votar, né, e essa troca de vida de governo e essas discussões aí que foram fomentadas aí nos últimos dias. Virando a página do IPTU aqui no Politiquim, o que é que mais te chamou atenção essa semana, está te chamando? Teve essa negociação do governo do Estado com a União, a assinatura da mudança do indexador da dívida, ou seja, os juros antes eram pelo IGPDI, que corrigia a inflação, mais 6% de juros ao ano. E aí mudou agora para a IPCA, que é outro indicador da inflação, mais 4% de juros. Retroagindo isso a 2013, que é o que está na lei, isso aí reduz bastante o estoque da dívida em 20 bilhões, 22 bilhões. Mas o detalhe que eu achei interessante é o seguinte, a principal crítica da oposição ao acordo do governo com a União, o chamado regime de recuperação fiscal, é que aumenta muito a dívida. Por que isso? O governo ficaria 3 anos sem pagar as parcelas da dívida, alongaria essa dívida e o estoque cresceria 20 bilhões. Com esse acordo assinado ontem, que é outra coisa, uma é a negociação da dívida, outra é o regime de recuperação fiscal. Com esse acordo assinado ontem, em tese abate 20 bilhões, ou seja, se vê aí já uma negociação meio que querendo que fechar, fazer esse encontro para poder ter esse socorro para o Estado e não pagar as parcelas, especialmente agora, porque está chegando já em 2018, ano eleitoral, e o governo continua parcelando salários. Esse episódio mostra claramente que quando a gente observa em algumas negociações complexas que eu sempre falo, por exemplo, quando foi criada a comunidade europeia, o mercado comum, quer dizer, são anos de negociações. Então, não pode parar no caminho, esmorecer esse episódio, deixa mais claro. Quem diria lá atrás, não, vai ter acordo. Todos nós diríamos, não, missão impossível e tal. Pois não foi. Sim, esse negócio da mudança do indexador já estava prometido desde 2013, 2014, 2015. E aí agora o regime de recuperação já é mais difícil também, porque a questão central é a seguinte, uma contrapartida exigida seria uma estatal, a privatização de uma estatal, e o Estado ainda não tem essa autorização da Assembleia, talvez em 2018. Bom, gente, e com isso, com o que virá para a próxima semana aí das novidades do governo do Estado e da Prefeitura aí do Brasil, a gente continua no próximo Politiquim. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Obrigada pela audiência e até semana que vem.